A vó é doce, a vó prendada, vovó é agridoce, vovó é mais sarada. A vó é idoso, pouco antiquado, vovó é mais vaidoso, vovó é tatuado. Vovó é mochileira, vovó é gourmet, com eles é gostoso viver. Velhinha é avó, avó é uma ova, vovó. Velhinho que caô, avô é uma ova, vovô. Os avós mudaram, os presentes também. 26 de julho, dia dos avós, dê um presente que é a cara deles. Uma campanha CDL e SPC.